Bom dia a todos, rever vocês é uma alegria, uma alegria reencontrar o André, não sabia que andava por Goiás, o Alan e a Mary, a Ana Paula é uma orientanda de doutorado, que concluiu recentemente o doutorado, que lida um pouco com a questão da educação, a professora do NIFES. Bom, eu gostaria de abraçar a todos, gostaria de abraçar a cada um, então, por favor, sintam-se abraçados. A questão da travessia, eu pensei na questão da travessia, e eu queria, então, propor que nós precisamos, nesse tempo de agora, pensarmos em três travessias. A travessia longa do período colonial, da nossa condição de colônia, a travessia da sociedade brasileira como sendo uma sociedade de origem colonial, e uma sociedade de um setor social que sempre teve privilégios, nunca precisou de direitos, e uma sociedade a quem foi negada a humanidade dos trabalhadores. A condição de uma sociedade que se forma na negação, não só do outro, mas na negação absoluta do ser humano. E essa atividade da pandemia de agora, essa atividade que estamos fazendo dessa travessia, essa atividade dentro da casa, essa atividade de mandar o abraço pelo vídeo, essa travessia de um período recente, que fez uma ponte para o futuro e para o ano passado. Fez uma ponte para o futuro e foi parar no período colonial. Então, eu penso numa travessia daquele lugar da colônia ao lugar do presente, e penso do lugar do presente à extração do futuro. E aí, logicamente, não pode me faltar a música brasileira e o Paulinho da Viola. Numa música chamada Dança da Solidão, o Paulinho diz assim, quando penso no futuro, não esqueço do passado. Então, é importantíssimo isso, não esquecer do passado. Se quero desenhar o futuro, eu preciso saber do meu passado. Então, vamos à primeira travessia. A primeira travessia é a travessia de uma sociedade que está saindo de uma sociedade europeia, que está saindo da Europa para o mundo. Os chineses já haviam feito isso um século antes, mas os europeus, a partir da experiência chinesa, conhecida através das cidades italianas, desde Marco Polo, os europeus saem também para o mundo. E saindo para o mundo, eles são levados a alguns rompimentos. Eu queria chamar a atenção para um rompimento, que já retorna, e para o outro, uma tentativa de rompimento que permanece permanentemente, não precisa nem retornar. Quais são? A primeira é a descrição chinesa, a primeira descrição chinesa da Terra, do universo da Terra, do planisfério desenhado, ainda sem precisão de paralelos e meridianos, mas já há a compreensão da Terra Redonda. Navegaram pelos mares do mundo, andaram pelo Pacífico, pelo Atlântico, e os italianos, Marco Polo, traz esse conhecimento para a Europa e as cidades italianas o difundem, especialmente para a Península Ibérica. Aí nós estamos saindo do teocentrismo e indo para a colocação do ser humano como centro, a sociedade antropocêntrica. E eu insisto um pouco nisso, porque a razão toma conta no lugar da fé. E a razão mostra aos humanos que a Terra não é plana. E ao mostrar isso, se esquece de mostrar aos humanos, é o segundo ponto, que o mal às vezes não se distingue do bem e que o bem às vezes não se distingue do mal. Especialmente quando olhamos para o mundo, distinguir entre o bem e o mal é absolutamente difícil. Insisto um pouco com isso, porque da mesma maneira que fazem retornar à Terra plana, retomam a dimensão de que o bem é o bem e o mal é o mal. E que o bem precisa combater o mal. E, se possível, destruí-lo. Então, gostaria de começar por aí. E gostaria de começar por aí insistindo um pouco que nessa dimensão o mundo se alterou. Aquilo que era o poder absoluto dos reis, aquilo que era a corte da nobreza, aquilo que era um grupo de donos e a negação dos outros humanos, se altera com o surgimento da cidade, com a complexização da sociedade, e com a formação de um setor novo, que é o setor da burguesia. que precisa ir além da simples razão, que precisa ir além de um formato de poder preservado pelos proprietários da Terra, e propor uma outra forma de organização do sistema de poder, incluindo nessa outra forma o Estado. o sistema de poder do que eu falo há que está lá expresso já nas discussões dos iluministas, da ciência política que o iluminismo está propondo, que fala em república, que fala em divisão de poderes, que fala em uma outra dimensão de soberania. O soberano não vai deixar de ser o rei, o soberano vai passar a ser o cidadão. E aí que surge a questão dos direitos humanos como um componente novo. E aí que surge a necessidade de pensarmos que o sistema educacional precisa ser universalizado, para que se possa pensar a organização do Estado. E aí se pensa, não só na construção da nação, mas nas normas pelas quais o Estado será administrado por uma soberania que se torna fluida, que tem dentro dela correntes de interpretação, correntes de pensamento, que vão produzir uma inter-relação entre bem e mal. O bem de um não será necessariamente o bem de todos. O mal de um não será necessariamente o mal de todos. E bem e mal precisarão aprender a conviver. Essa é a passagem do mundo moderno para o mundo contemporâneo. e nessa passagem estava se formando uma sociedade aqui nas terras de Pindorama ou nas terras de Santa Cruz, estava se formando uma sociedade na qual aqueles que vieram desde a Europa vieram desde a Europa pensando trazer da Europa a civilização que os europôs consideravam maravilhosa. Eu vou retornar depois e em adorno fica muito claro que a civilização traz dentro dela a barbárie. A primeira barbárie da chegada europeia é a eliminação dos povos da Terra. e é uma eliminação absolutamente violenta. E é uma eliminação que de tempos em tempos reflui e parece irá desaparecer, mas que logo reaparece. Os amigos do norte, os amigos do nordeste, os amigos do centro-oeste têm relatado o extermínio dos povos indígenas. Extermínio que vocês vão encontrar permanentemente desde a chegada dos europeus nas terras da América, em todas as terras da América. recente, o povo do movimento nacional dos direitos humanos deve encontrar a forma pela qual a pandemia chega às tribos. E chegando às tribos, houve do Palácio do Planalto que índio não precisa de água boa porque bebe a água do rio. Que índio não precisa de vacina porque a medicina da floresta o preserva. O genocídio cometido pelos europeus retorna. Já havia retornado intensamente nos anos 60, mas principalmente nos anos 70, quando o milagre brasileiro resolve abrir estradas pela floresta e fazer barragens em áreas que poderiam possibilitar uma energia hídrica muito potente. Falo especialmente de Itaipu, mas falo fundamentalmente do rasgo que se fez na floresta amazônica, possibilitando já as primeiras experiências de queima da floresta. Mas não posso esquecer que recentemente, alguma década atrás, também se fizeram projetos de barragens gigantescas em terras indígenas. E acabando com o meio ambiente dos povos indígenas, acabaram com a possibilidade de viva daquela cultura e daquele grupo humano. Então, falo da origem do sistema colonial, do saque absurdo das riquezas da terra e a transferência dessas riquezas para a Europa. E falo de que aqui se formou uma terra de privilégios e uma terra de recurso da humanidade, de condição de humanidade para aqueles que estavam ligados à dimensão da própria produção da riqueza. Não somos ingenios para pensar que os portugueses tinham o domínio das usinas de açúcar do Nordeste. Aquela cultura é cultura negra. Aquela usina é usina negra. Aquele saber é saber negro. Como é o saber negro à busca do ouro, à extração do ouro, à busca do diamante e à extração do diamante. Mas quem faz isso é não humano. É o animal que fala. É o instrumento vocale dos romanos. Que hoje um certo senhor que mora no Rio de Janeiro e hoje mora em Brasília sugere que são tão indolentes e pesam tantas arrobas que não produzem nem sequer um pé de mandioca. O extermínio retorna como política de Estado contra os pobres, sejam esses pobres moradores do campo, moradores da floresta ou das periferias urbanas. mas chegamos não ainda ao terceiro, à terceira travessia, mas já colocamos os pés na terceira travessia. em uma sociedade como essa, falar em direitos humanos é extremamente difícil. Eu ando procurando documentos históricos para encontrar referências a direitos humanos. Aí, passando pela Confederação do Equador, encontrei uma carta de princípios assinadas por Frei Caneca, 1800 e pouco, 1816, 1830, não me lembro a data. Frei Caneca, no documento, falava na liberdade, nos homens iguais e nos direitos naturais. Não falava ainda em direitos humanos. Os direitos humanos na América Latina vão aparecer antes, vão aparecer no Haiti, não aparecem aqui. os princípios dos direitos humanos, o Paulo me mandou uma série de textos do Bartolomeu de Las Caças, reconhecendo no índio um ser humano. No Brasil, isso não aparece muito. No Brasil, isso não é um elemento. Os inconfidentes mineiros falam em independência, mas não falam em direitos. Os farrapos no Rio Grande do Sul, um tempo depois, chamam os negros para lutar com eles contra as tropas do império. Assinado a paz, entregam aos imperiais, ao exército imperial, a localização dos lanceiros negros. Os desarmam e os oferecem de bandeja a sanha criminosa do exército imperial. não se fala em direito humano. Frecaneca fala em direito natural do ser humano e fala em homens livres. E lá na declaração de princípios da confederação, deixa muito claro que um homem não pode ser colocado de forma alguma a serviço absoluto de outro. Não pode ser vendido como mercadoria. Frecaneca, a confederação do Equador, nada antes disso e pouca coisa depois. Então, nas inconfidências é sempre o limite à independência, o fim da colônia, mas nunca a igualdade entre os homens, nunca respeita a diferença. Caneca fala, então, em reconhecer a humanidade do outro. É o ponto. A confederação do Equador. Quando penso em travessia e procuro encontrar direitos humanos na travessia, tenho dificuldades. vou já pensando na república, pensando na república, vou olhar o que que aparece na república. Então, por exemplo, vejo as reivindicações dos trabalhadores da indústria que se organizam a partir do século XIX, com a presença dos migrantes italianos, espanhóis, alemães, e pensam em organizar os trabalhadores. E aí, vou olhar, tem lá a presença de grupos anarquistas, alguns deles vindos a convite do Imperador Pedro II, e aí olho a pauta, olho a pauta, e gostaria de trazer a pauta. Primeiro, redução da jornada de trabalho. contrato de trabalho e um salário base, descanso semanal remunerado, descanso anual, as férias, direito a expressar livremente o pensamento, direito de criar sindicatos. Vejam essas pautas. Essas pautas resultaram em algumas greves. em 1917, no Brasil, tem a primeira greve geral, que funciona nas grandes cidades. Mas eu não tenho, em nenhum desses movimentos, não tenho nenhum movimento, sendo dito, movimento por direitos sociais e econômicos, nem por direitos civis e políticos. São movimentos de classe reduzidos a um setor. Então, se olho esse caminho, se percebo esse caminho, a expressão direitos humanos está fora. A dimensão educarem direitos humanos ainda mais fora. a educação, ela é sempre um privilégio, como é um privilégio do proprietário da terra, como será o privilégio das elites urbanas, que de alguma maneira se transferem do mundo urbano, do mundo agrário para o mundo urbano, especialmente em São Paulo, quando os cafeicultores transferem sua riqueza para a cidade e passam a ser, junto com migrantes italianos, os fundadores, os organizadores do primeiro processo de industrialização do Brasil. Sem pensar em industrializando o Brasil, estabelecer um conflito entre a elite urbana e a elite rural. No Brasil acontece uma estranha relação de aproximação que faz com que a elite urbana aprenda a forma de privilégios da elite rural, sem que a elite rural se veja obrigada a aprender as formas da divisão do sistema de poder tão própria das exigências das elites urbanas. Então, essa pluralidade social que alterou a vida da Europa com um processo permanente de 100 anos de revolução social, no Brasil não acontece. Não que não aconteça a luta entre esses setores de elite que disputam intensamente entre eles, mas não acontece aqui as transformações contemporâneas que aconteceram na sociedade europeia. Na incorporação que a Europa foi obrigada a fazer durante um tempo das camadas da base da sociedade. No Brasil, não. No Brasil, aqueles que vieram da escravidão, aqueles que vieram da negação da condição humana, são colocados na periferia. E colocados na periferia, não são chamados a participar do processo educativo e continuam sem direitos. Vejam que quando a elite brasileira constrói indústrias, considera indispensável trazer trabalhadores aptos a lidar com a máquina. E se faz aí a imigração. E se sonha aí branquear a população. não falamos em direitos humanos. Agora, eu faço um corte para dizer como é que o mal estava correndo. Para tentar dizer como o mal estava correndo. Eu diria que o mal estava correndo na senzala, lá no campo. como é que corria o mal? O mal corria quando perante a dor do escravo, a opressão do escravo, ele se rebelava. Ele fugia. Mas o mal se manifestava também na noite, no batuque, na música, na religião que preservando a natureza precisava se vestir dos deuses da religião branca. O mal se espalhava por aí. E de tempo em tempo, esse mal é ainda hoje combatido. No governo do nosso Getúlio, do pai dos pobres, era muito frequente a a sessão do terreiro terminada a delegacia. Hoje, aqui na Grande Porto Alegre, bem perto da nossa, bem perto, Mery, da nossa São Leopoldo, nós tivemos templos negros destruídos. no Rio de Janeiro, é frequente as milícias entrarem no terreiro e destruírem o terreiro. Mas, ali se faz a preservação de uma cultura. Uma cultura que, vindo da África, tenta sobreviver num lugar que não é o seu lugar. porque essa cultura é uma cultura universal como universal é a cultura humana. A cultura, uma vez produzida por um, é uma cultura que se torna da humanidade, não pertence necessariamente àquele que a produziu. Ela é uma vez produzida, fruto do humano, pertencimento da humanidade toda. nessa medida a cultura está lá na favela. Nessa medida a cultura brota da favela e brota como a forma de garantia da vida daquele que o Estado não reconhece como um humano. Daquele para quem o Estado não produz políticas que o façam um humano. são tempos curtos, então, de um pulo gigantesco. Quando, pela primeira vez, em plena Segunda Guerra Mundial, países que tinham extensão de terra, capacidade de produção de várias formas de riqueza, capacidade de construir o mundo urbano, capacidade de exportar essas riquezas, quando nações que têm essas potencialidades, como o Brasil, a Argentina, a África do Sul, o Egito, a Índia, vivem a possibilidade de procurar um caminho próprio, o Brasil faz esse esforço. O Brasil faz esse esforço e o Brasil pensa reformas. e com esse pensamento e com esses esforços, o Brasil constitui um tempo de sonhar a emancipação, de sonhar a liberdade. E das heranças que vieram do período colonial, do Império e da República, aquela cultura que havia sido permanência na cidade, transá-la, depois na periferia urbana, junto à leva de imigrantes que formaram a mão de obra industrial, que formaram o setor do mundo do trabalho nas cidades, carregando saberes europeus. Essa cultura reacende, retorna, e retorna propondo atividades de participação para todos, inclusive das coisas que até num certo momento eram também coisas do mal. E essas coisas retornam. O Centro de Cultura Popular da União Nacional dos Estudantes, o movimento de educação de base a partir das igrejas cristãs, percebendo a dimensão do mundo urbano, da nova forma de viver com as novas tecnologias e a cidade, organiza o sistema de educar, e educar, inclusive, aqueles que são os excluídos, os que estão fora. no início, no final dos anos 50, no século passado, e no início dos anos 60, o Brasil viveu uma fantástica experiência de incluir essa população que historicamente simbolizava o mal. e aí CPC, movimentos de educação de base, refazem a cultura popular e recolocam junto à sociedade brasileira. Aí surge Paulo Freire, Carlos Rodrigues Bambam, aí surgem os educadores que saem pelo interior a fazer de pé no chão também se ensinam a ler. E aí a cidadania reaparece. A questão é que logo depois desse reaparecimento, as elites percebem que terão que perder seus privilégios e não suportam perder seus privilégios. Então, nós temos um golpe que vai estabelecer outra vez o inimigo e, portanto, o mal. Vejam aqui que toma o mal como inimigo. E o inimigo, ele é diferente do adversário. Porque com o adversário se estabelecem as discordâncias e as disputas. Os inimigos precisam ser destruídos, porque são o mal. Paulo, antes, quando me apresentava, disse que eu havia saído do espaço fundo. sim, eu tinha sido expulso do colégio A, do colégio B, e aceito com muito carinho no Instituto de Educação. Recordo do reitor, o nome dele me escapa, ele era norte-americano, se não me engano, e me recebeu com muito carinho. mas recordo que de tempo em tempo na sala de aula de manhã, Dona Garcia e eu eram os tirados da sala para emprestar depoimentos no BAPS. E isso provocava uma inquietude nos colegas, uma inquietude imensa, havia medo. Era possível olhar os colegas e perceber neles o medo. Quer dizer, além do meu medo próprio, do medo do Bona, o medo dos colegas. Há um momento que eu parei de ir à escola e resolvi vir embora de Porto Alegre. Mas eu tive sorte, estou aqui vivo, conversando com vocês. Mas tive o Luiz Eurico, o Luiz Eurico, por exemplo, não tem possibilidade de conversar conosco, nem mesmo de abraçar a Suzana. O Fernando Santa Cruz, a mãe dele, querida, viveu até os 105 anos, cento e tantos anos, esperando o filho voltar. Se esse povo chegou a conhecê-la em um dos prêmios de direitos humanos, ela nunca aceitou mudar da casa da família e dizia para o irmão do Fernando que queria levá-la para uma casa melhor. Eu não posso, a única referência que ele tem é essa casa. É aqui que ele vem nos encontrar. Então, reparem, a eliminação do mal. a eliminação do mal. Aí tem Paulo Freire. E em Paulo Freire, o primeiro Paulo Freire de pedagogia do oprimido, não aparece a fala de direitos humanos. A fala de direitos humanos do Freire vai reaparecer depois, no exílio, onde Freire compreende que educar para a liberdade é educar em direitos humanos. Educar para libertar o homem, para produzir emancipação, para superar a alienação que a educação formal traz, educar para o diálogo, para a formação da consciência, é educar em direitos humanos. Então, quando sonhamos isso, o império já havia se reconstituído, a hegemonia no capitalismo já estava reposta e os Estados Unidos então avançam para impedir que nações como o Brasil, com nações como a Argentina, que nações como a Guatemala, como o Chile, como o Uruguai, como, 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 não tem esse direito. A sua idade colonial é maior. E as elites brasileiras concordam com isso, porque a consciência que elas possuem é a consciência do dominador, é a consciência da opressão. Ela, para manter seus privilégios, precisa recusar direitos. Então, porque o tempo é curto, direito humano aparece no Brasil de duas formas. A primeira é como uma falsa, é uma farsa, uma farsa completa. E está invertendo o princípio do Marques no 18 Brumário, não é a segunda vez que é farsa, é na primeira. O Direitos Humanos chega no Brasil com a marcha com Deus pela família e pela propriedade na fala de um padre norte-americano chamado Patrick Payton. Patrick Payton vem dizer que é preciso direitos humanos para eliminar o comunismo ateu, o mal. e ele é o bem. E o bem traz, junto com o discurso dos direitos humanos, a maquininha de choque elétrico. Domitrione ensinando os policiais brasileiros a torturar, a jogar os corpos no mar, a esconder os mortos. É o reverso, a outra leitura dos direitos humanos reaparece na luta contra a tirania, contra a ditadura, contra o governo militar. E aí, nos princípios que movem a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, a ideia que tem em Dom Paulo e Margarida Genevois, em Dalmo Dallar, em Paulo Sérgio Pinheiro e tantos outros, Maria Vitória, Benivides, é que é preciso educar os direitos humanos para que nunca mais aconteça. Para que o triunfo da liberdade, da emancipação humana, na busca da igualdade, do respeito à diferença, se institua como modelo que orienta a formação da sociedade. Modelo que regula a relação entre os homens, entre os homens e as mulheres, entre os homens, mulheres e aqueles que produzem uma sexualidade que não é essa que nos acompanha desde sempre. Que, desde sempre, se possa respeitar a diferença. E, como diz o Muto Nascimento, qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale a mais. Bom, aí recomeçamos. E a primeira manifestação, Paulo, junto ao Estado, é outra vez com o Freire, quando foi secretário de Educação do município de São Paulo. Lá, pela primeira vez, junto aos professores da rede pública, foram feitas reuniões, encontros de formação em direitos humanos. Nós aqui fizemos uma ousadia no governo do Pedro Simão. Conseguimos, com o secretário de Educação, Rui Osterman, realizar um encontro chamando professores no Colégio Sevigny, em Porto Alegre. E fizemos um seminário, olhem só que surpreendente, para 800 pessoas. Professores. Um seminário surpreendente, que resultou em algumas formações de grupos de discussão de direitos humanos. e depois, o Estado sonha muito alto em 2002, 2003, na posse do Lula, na Secretaria de Direitos Humanos, com o Neomario Miranda, e com a construção de um Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Que eu, como não tenho olhado o site do governo, não sei se ainda está no site do governo. o que eu sei é que muitas dessas coisas foram tiradas da documentação oficial do Estado. Ali, usamos. Ali, usamos algumas coisas. Me recordo da primeira escrita do Plano, o primeiro texto do Plano. O grupo que estava no comitê na ocasião, colocou lá no ponto que dizia a respeito à formação da educação para a justiça, alguma coisa assim que era o nome do Plano, botou lá tratar a tortura como crime inafiançável. então foi para o governo, o Plano saído do comitê foi para o governo com essa proposta. Aí, na reunião seguinte, para ver o retorno do governo, essa parte do plano tinha sido tirada. E nós, meio surpreso, perguntamos ao Neomário, Neomário, o que aconteceu que tiraram isso? E ele respondeu, pois é, foi uma exigência de um setor do governo. O que significa as práticas de opressão continuavam vigentes na medida em que não era possível denunciá-las. De qualquer maneira, o plano tinha um princípio. Educar direitos humanos significa educar é, através da educação, romper alienação. Romper alienação. Formar consciência. Nos movia um pressuposto que estava em adorno, outra vez. para adorno, depois de Auschwitz, era impossível não fazer uma gigantesca reforma do sistema educativo alemão. Como a população alemã suportou Auschwitz? Como suportou os campos de concentração? haveria que perguntar aos educadores estadunidenses se depois de Hiroshima e Nagasaki não seria necessária uma urgente reforma educacional. no Brasil haveria que na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Paraguai, na Guatemala, em Honduras, haveria de perguntar não seria absolutamente urgente uma profunda reforma no ensino onde o pão de arara seria descrito, o tronco do escravo, o pelerinho, as formas de opressão seria descrito a cada criança, a cada adolescente, a cada adulto, a cada ser humano que a forma da destruição da humanidade precisa desaparecer e que a sociedade não pode suportá-la. Então, quando pensávamos em colocar no plano nacional de educação e direitos humanos o combate à tortura, não conseguimos. Mas conseguimos algumas coisas geniais. Por exemplo, conseguimos uma diretriz nacional de educação e direitos humanos. Conseguimos que universidades construíssem programas de pós-graduação, algumas delas já com doutorado em direitos humanos. Conseguimos compreender em alguns lugares do Brasil que direitos humanos têm conteúdo próprio e que, como todo conteúdo, é um conteúdo que permanentemente aprendemos. Alguns ficam, outros desaparecem. E, como a própria dimensão das declarações universais, as declarações respondem a um tempo, respondem a um lugar sobre o qual a história avança, as relações econômicas avançam e novos problemas são construídos. por exemplo, quando os 58 países que redigiram e aprovaram a declaração da ONU em 48, redigiram a declaração, o problema ambiental não tinha a dimensão que tem hoje. O problema ambiental norovava a floresta amazônica reduzida em mais de 50% em algumas partes dela. Não havia uma barragem explodindo e matando o Rio Doce. Não havia um tsunami avançando sobre o museu nuclear do Japão. Não havia a quantidade de plástico jogado nos mares. Não havia remédio sendo imposto por um doutor, médico, presidente da República do Brasil ao grupo de médicos do país. não havia ainda a exclusão do mal e do bem. Aliás, ao contrário, a declaração visava o tempo inteiro superar o conflito entre bem e mal. transformar inimigos em adversários capazes de estabelecer o diálogo e o caminho. Mas volto para a questão dos avanços que fizemos. Além desses programas, construímos em muitos lugares disciplinas de direitos humanos. Em muitas faculdades, disciplinas de direitos humanos. e conseguimos compreender duas coisas e com isso encerro. A primeira, se penso em educar em direito humano, penso em formação de consciência. E em Paulo Freire, numa conferência em Lisboa, se penso em educação em direitos humanos, penso em mudar o mundo. Paulo, acho que é isso para começar, Paulo, acho que temos assunto para a conversa. Obrigado, Solom, maravilha, temos mesmo. Suas contribuições são sempre iluminadoras, porque nos fazem pensar sempre numa perspectiva, compreendendo como os elementos históricos são determinantes para a compreensão daquilo que são as realidades nas quais estamos e também para aquilo que estamos construindo. Então, muito obrigado pelas contribuições, com certeza temos muito assunto, muitos aspectos, muitas questões. Abro agora para quem quiser fazer algum comentário, observação, por favor, se inscreva ali no chat, ponha seu nome, que eu já abro o microfone para quem então quiser fazer algum comentário. muito bem, mais alguém? Vamos lá? Heldo, André, não vão dizer nada hoje, Nilva, Dalmir, vamos lá? Posso começar, então? Começa. Solon, muito bom, muito esclarecedor a sua exposição, nos traz desafios, mas também nos alimenta, eu acho que essas reflexões são muito interessantes porque restabelecem a importância dessa luta, a necessidade dessa luta, porque às vezes nesse contexto a gente começa a se perguntar, mas ainda vale a pena lutar? Porque eu acho que a questão é exatamente essa, e acho que isso está muito relacionado relacionado ao Paulo Freire e aquilo que ele identifica e que dá origem à pedagogia do oprimido, e depois a sequência de todas as outras reflexões que ele desenvolve, está muito próximo isso que o senhor traz, que é a questão exatamente de identificar esse mal que está no oprimido, esse mal que se faz presente e que se expressa na cultura do oprimido. me lembro muito bem até eu estava insistindo com o Volney, que está aí trabalhando a sua tese, né, do Meme, o Meme, né, que insiste muito na ideia de que o colonizado, ele se identifica no colonizador, e aqui você traz muito presente essa ideia de que a cultura popular, ela traz muito presente essa dor, esse mal, essa violência que a cultura dominante, que a cultura do colonizador expressa, aliás, impõe, encarna no oprimido. E aqui eu estava me lembrando da cultura afro, especialmente que é uma cultura de resistência, né, que mantém a sua originalidade, mas ao mesmo tempo inova à medida que dá expressão a esse sofrimento. E é interessante que eu me lembro enquanto estava no seminário, quando ia, estudava lá em Rio Pardo, de noite a gente voltava e passava por um desses terreiros, né, e a nossa visão branca, preconceituosa, retrógrada, fascista, às vezes, nos levava a ficar ali brincando ou agredindo, às vezes, com palavras, com gestos, aquelas manifestações. Evidentemente, a nossa ignorância não permitia, e a nossa cultura branca não permitia, às vezes, a gente perceber. Eu, assim, às vezes, me sentia muito mal nisso. Pessoalmente, não me envolvi diretamente porque me sentia mal. Mas hoje, eu entendo muito melhor isso, porque acho que é absolutamente desrespeitoso essa atitude que nós tínhamos, né, com aquelas manifestações. Mas acho que isso é muito comum hoje, e hoje está muito reforçado nas manifestações que aparecem. A ignorância, ela ressurge fortemente. Essa ignorância aqui é a maldade, né? Não é a ignorância que é aquela produtiva, que a pessoa se reconhece não sabendo e que procura saber. Mas é a ignorância que nasce do que acha que sabe e acha que é melhor e que produz essa violência que nós temos aí. Perfeito. Eu quero ressaltar apenas essa ideia, né, buscar reconhecer a importância de a gente voltar a essa cultura, conversar, dialogar com essa cultura que conseguiu resistir apesar de tudo. E que traz nessa resistência a expressão dessa maldade que precisa ser elaborada, mas ao mesmo tempo a força, a energia, né, que está presente nessa cultura e que para nós é fundamental, especialmente no momento que a gente está meio por baixo, né, pelas derrotas que acho que não são derrotas definitivas, mas são retrocessos que nós estamos vivendo. Eu tenho muito solto e que nos dá um alento, nos alimento. Isso é muito forte também na universidade, tá? Quando eu vejo que a população que aprovou em boa parte e eleveu esse governo que nós temos aí, é essa população universitária. Os dados da época da eleição a gente vê lá que são os homens brancos, né, especialmente e muitos vinhos universitários que elegeram esse governo e que alimentam esse tipo de cultura. Então, eu te cumprimento, o Sol, muito obrigado pelas suas palavras. só um comentário, fica muito à vontade se quiser fazer alguma consideração. Obrigado. Eldon, tem uma pergunta do Júlio Ramos no chat, como fazer uma educação em direitos humanos dentro de um ambiente fascista e segue inscrito o Dalmir. Vai lá, Dalmir. Bom dia a todos, eu quero pedir desculpas pelo fato de não ter conseguido acompanhar a fala inicial, mas tenho recebido muitos convites para falar sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, completado no último dia 13 de julho, né, e não quero perder a oportunidade de que praticamente a gente não consegue celebrar, né, nós estamos num momento quase de velório do Estatuto da Criança e Adolescente, porque o candidato que foi eleito para a presidência disse que tinha que rasgar o Estatuto e colocar na latrina, né, então a gente está com medo de que isso aconteça de fato, né, e o professor Solon eu peguei a parte final da fala, né, e daí muito ligado ao que o Júlio coloca, né, como é que nós vamos fazer essa educação no momento em que essa germe fascista, né, cresceu e ele está presente, né, muito embora a gente costuma sempre lembrar quem elegeu o Bolsonaro não foi a maior parte da população brasileira, né, eleitoralmente foi uma parcela que votou ali no segundo turno e tal, tal dos 30%, que também é questionável, né, mas a identificação, professor Solon, a identificação dessas novas demandas, desses novos direitos, a gente que estuda direitos humanos, a gente sabe, tínhamos os direitos de primeira dimensão, humanos de primeira dimensão, de segunda dimensão, que é o Estado social, os direitos sociais, né, econômicos, né, estamos numa fase de conquista e de busca de novos direitos, acho que a gente tem que contra-atacar, né, na busca dos novos direitos, nesse momento de pandemia, eu tenho sustentado o direito humano e fundamental de acesso à tecnologia, de acesso à internet, à internet, o wi-fi, como é que as crianças vão estudar se não tiver, se as escolas estão fechadas, como é que as crianças vão estudar direitos humanos, os mais pobres têm que ter acesso à internet, né, de qualidade, e tem que ter computador, e tem que ter celular, para que eles possam acessar o conteúdo da educação, né, alguns países da Europa já estabelecem nas suas constituições o direito ao acesso à informática, à internet, banda larga, como um direito humano fundamental, e me parece que a gente tem que começar a pensar nessas novas demandas também, para poder também fazer o ensino dos direitos humanos, né, e aí acho que a gente paga pelo, a gente paga o preço, né, a gente paga o preço de não ter ensinado os direitos humanos pós-construção de 88, né, a gente não investiu na educação e direitos humanos pós-construção de 88, a gente permitiu que o discurso fascista, que o discurso contrário aos direitos humanos, fosse, começou, foi aos pouquinhos, foi aumentando, a datenização na TV, né, e aí a gente acabou chegando nesse resultado de hoje, que é um resultado de alto risco, né, aos direitos humanos, é, eu peço para vocês, né, nós fizemos aqui a cartilha da Libertarte, né, e aí colocamos as dimensões dos direitos humanos, uma cartilha ilustrada para criança e adolescente, depois de 30 anos, né, a gente deveria ter feito isso lá em 88 e não fez, e agora a gente precisa ter ajuda para ensinar as nossas crianças em direitos humanos. Obrigado, Dalmir, está inscrito o André, na fala do André, se alguém quiser ainda falar, por favor, se inscreva para a gente ir encerrando. André. Bom dia, André. Boa noite. Bom dia. Prazer, Salom. Saudade de escutar escutar você e em todo sentido, nostalgia mesmo de todos, de todos que estão aí, não é? Eu vou ser breve. Eu, na sua fala, quando você disse que foi colocado lá, aquela petição, eu me lembro de quando foi tirada aquele, aquela, até anotei aqui, não é? aquela parte da tortura que foi tirada, foi o Miranda que estava na época, não era? Secretário. Pois é. Acho que você já foi o ovo da serpente, não é? Foi no governo Lula, não foi? Foi no governo Lula. Pois é. E a outra parte foi que a Dilma esqueceu de visitar a Uraguaia, não foi? Foi. Isso não foi exatamente o ovo da serpente? É. o ovo da serpente. Pois é. Isso aqui é um pouco de ironia, mas ironia que eu acho que nós estamos pagando hoje o... Pagando muito caro, né? Pagando muito caro. É isso. Então, Salão, é só... Talvez só para comentar mesmo. Eu gostei muito do que você falou. Não só gostei, mas achei pertinente, como sempre, relevante, né? E como diz o companheiro Heldo aí, um alento, eu diria assim, cognitivo e espiritual para nós que estamos aí. Eu, nós, aqui em Goiás, aqui em Caldas Novas, começamos com a prática agora que é prática de direitos humanos. Copiamos do companheiro José Geraldo Júnior, de Brasília, só invertemos o nome e também o objeto. A arte achado na rua. E trocamos o achado por encontrada, né? Isso não fica muito parecido com o direito achado na rua, né? Sim. E o que é que estamos fazendo? Eu cheguei agora de lá, por isso que eu chego um pouco atrasado, né? Nós estamos indo nos mundures da cidade pegando pedaço de papel, pedaço de taba compensado e transformando em quadros, né? Atrás de mim aqui tem exatamente esse efeito, né? E as crianças estão abraçando os adolescentes, até o doutor Dalmir, é o juiz, não é? É o juiz mais fundo, acho que é. É isso. Sim. Ele está barbudo, o que você não conhecia agora? Pois é. Isso, para nossa surpresa, está dando um resultado excelente do ponto de vista da adesão do projeto. Mas os homens de preto, como você falou aí, já estão começando a achar ruim dizendo que nós estamos levando as crianças para a rua e aquela coisa toda, né? Mas a pergunta que eu te faço, Alon, a pergunta que você quiser comentar é o seguinte, educação e direitos humanos, por essa via, será que ainda é possível nós insistir nessa demanda de chegar a uma cultura, como nós sempre falamos, do respeito à dignidade humana, para gerar, de fato, uma mediação política da solidariedade, da paz, para chegar a uma sociedade civil ativa com capacidade de controlar o Estado e um Estado que realmente oriente o mercado? É possível de novo nós tomarmos conta desse Estado? É isso? Obrigado, André. Está a Nilva e depois voltamos para o Solon. Então, Nilva, tem um comentário. Isso. Então, Solon, só para dizer que eu fico sempre impactada frente às suas falas, porque você elucida tantos elementos que reavivam o nosso comprometimento em pensar e fazer direitos humanos. Sobretudo quando você fala que muitas vezes o mal, o bem não se distingue, o mal não se distingue do bem e vice-versa, e a gente se depara assim com tantos grupos, pessoas que se autoproclamam, se declaram do bem e atacam veementemente a luta por direitos humanos. E você traz aqui elementos que nos animam na luta e nós temos agora aqui, eu gostei desses elementos que você traz, as referências que você faz, eu li muito Adorno, você faz referência várias vezes, que realmente lhe mostra um pouco como se constrói, como se faz realmente essa luta e esse enfrentamento até eu diria, então nós temos elementos aqui para digerir, para pensar a partir dessas três travessias que você nos indica aqui, que acho que é muito bom isso para agora retomar, porque você traz elementos, faz uma memória aqui para nos projetar muito importante nesse momento histórico, por isso eu te agradeço muito, gratidão, e realmente foi bom te ouvir novamente. Obrigado Nilva, duas ou três coisas antes de passar para o Solon, primeiro me lembrei do Guimarães Rosa que dizia que a esperança se transtrasse no meio do féu do desespero, quando ele coloca o tema do bem e do mal, e ele na outra passagem vai dizer que a gente gostaria que os pastos ficassem bem demarcados, o bem de um lado, o mal do outro, o bonito de um lado, o feio do outro, aí ele vai concluir como posso com esse mundo que é tão misturado, e lembrei dele, e lembrei de outra figura também, do Ítalo Calvino, do Visconde Partido ao Meio, e aquele desejo terrível da comunidade para reunificar o Visconde que tinha sido partido entre o Visconde do bem e o Visconde do mal, e ninguém conseguia suportar nenhum, portanto, nenhum mal é suportável, assim como o bem também não é suportável, é como absolutos, então, veio essa memória, e para terminar me veio a memória de uma outra passagem que eu queria trazer, que acho que é um texto bastante intenso e forte da Rita Segato, quando ela vai falar que toda essa dinâmica no fundo produz aquilo que ela chama de uma pedagogia da crueldade, que acho que é o que infelizmente tem sido trabalhado pedagogicamente como processo de ensino mesmo, de educação mesmo, por essas dinâmicas fascistas contemporâneas, enfim, então, queria agregar esses comentários e queremos te ouvir, já estamos com 10h45, se alguém precisar sair, obviamente sai, mas, enfim, vamos escutar mais uns 5, 10 minutos, o Solon, e daí encerramos. Solon, contigo. Bem, maravilha, eu agradeço muito, muito, muito esse carinho todo de vocês e as reflexões, né? Talvez, Nilva, a ideia da travessia, Zé, nas oportunidades que nós tivemos, eu situo em duas situações, a primeira de 40 a 64, a oportunidade de sair da condição de colônia e nos constituirmos como um lugar emancipado, capaz de construir um projeto de sociedade e construir um projeto de futuro numa dimensão não de um povo que se fecha e se separa dos outros por vontade própria, mas que ao contrário, constituindo numa sociedade justa, o mais próximo possível de uma dimensão da igualdade, crie laços, estabeleça fios que aproximem dos outros povos semelhantes aos nossos e de todos os outros povos do mundo numa dimensão de constituir a humanidade como um lugar capaz de respeitar e viver respeitando a sua casa comum, o seu planeta, que é o lugar da sua moradia. Sem ele, não há humanidade. E quando penso em guerra e penso em Hiroshima e Nagasaki e sei que tenho arma para destruir o planeta, eu tenho arma para destruir a vida no planeta e, portanto, para destruir a humanidade no caminho. Educar em direito humano, André, não me parece a solução, mas sem educar em direito humano, eu não vou encontrar a solução. Eu não acho que a educação, como Freire, eu não acho que a educação seja a solução, mas a educação me possibilita a possibilidade de estabelecer companheiro, criar laços de relação com o companheiro, respeitar as diferenças com o companheiro e caminhar no sentido de ir além. Acho, sim, que perdemos uma oportunidade lá em 40 e perdemos uma oportunidade maior aqui em 2000. Mas queria sugerir ao Dalmir que, Dalmir, nós perdemos uma possibilidade, sim, mas perdemos a possibilidade porque as coisas que fizemos incomodar as nossas elites, que não suportam, não é nem perder privilégios, porque não perderam privilégios nenhum, mas não suportam ceder pedaços ou do poder do Estado ou especialmente da riqueza que ela tem que, de alguma maneira, distribuir. por isso se combate tanto a bolsa na universidade, por isso se combate tanto a escola universal pública e laica. Mas também, Dalmir, porque tentamos duas ou três ousadias. A primeira, pensamos que o petróleo era nosso e a riqueza desse petróleo poderia produzir efetivamente algumas... A segunda, mais ou menos no mesmo tempo, pensamos que poderíamos, junto com outros, junto com outro bloco de países, construir um banco e uma moeda que servisse de moeda de relações internacionais. Pensamos que a floresta poderia ser nossa e o minério da floresta pudesse ser nosso. E aí não suportamos. Algumas pessoas da justiça do país passaram a servir o Departamento de Estado dos Estados Unidos, receberam informações do Departamento do Estado e agiram efetivamente como agentes. Então, a gente não pode deixar de entender que os conflitos entre o interior da sociedade, eles são permanentes. Conflitos que, às vezes, se estabelecem na determinação radical do bem e do mal, confundindo os dois. propositadamente. Queria lembrar, por exemplo, que Lachomsky sugere que todo o tempo que se usa o anti, se usa uma tecnicalidade. O anticomunismo, o anti-anarquismo, o anti-block, o black bloc, isso tudo é uma técnica de dominação, de produção do medo. Para isso é feito e funciona em nome de Deus. Bem, então, essas questões. André, retornando, me parece que não podemos dispensar a educação, mas a solução para essas questões estão nos embates entre as diferentes forças sociais. É no conflito efetivo pelas decisões de como se institui, como se organiza e como se faz a distribuição das riquezas que a humanidade produz para a sua sobrevivência. se penso em fazer democracia, eu preciso, ao pensar em democracia, portanto, pensar em direitos humanos, como criou Bobbio, eu consigo determinar o que é o essencial para a vida. E, depois de resolvido o essencial, Dalmir, ir além do essencial. Quando você diz precisamos que a criança da periferia tenha o computador e tenha internet, precisamos que antes disso tenha pão. Precisamos que antes disso tenha teto, roupa. Deve ter feito já, Paulo, dois graus e próximo de zero em Passo Fundo. E, quando tem isso, quem mora na rua morre congelado. Precisamos que tenha um teto digno. Precisamos que tenha acesso à saúde pública, universal e gratuita. Há um sistema de ensino público, universal e gratuito. São reivindicações que o povo franceso, o Saint-Culot, pedia na Revolução Francesa e que nós não resolvemos. Ao contrário, nesse tempo de agora, de hoje, eu passo nas ruas do menino deus e num quarteirão onde eu moro, tem mais de dez moradores de rua. Aumenta, aumenta, porque não há emprego, não há renda e vai aumentar ainda mais. E a violência se estabelece entre os que moram na rua. Se estabelece dentro de casa, entre os casais, que tem que viver 24 horas próximos um do outro. Se estabelece nas relações entre professor e aluno, na frase do cala a boca, o fica quieto, o senta direito. Se estabelece quando uma religião nega a outra religião o seu direito de expressão. mas eu concordo com você, é preciso que junto ao pão, à roupa, ao teto, exista também o acesso à tecnologia e que a tecnologia não sirva para a dominação, mas para a libertação do ser humano. Então, acho que era isso, querido. Muito obrigado pelo convite, mesmo que à distância os amigos, me considerar acarinhado por vocês, e dizer para vocês que a minha fala, sendo uma fala que visa inquietar as pessoas, é também uma fala de muito afeto, de vontade de estar junto e de abraçar cada um de vocês. Então, muito obrigado. Obrigado, Solon, maravilhoso, como sempre, você nos injeta muito ânimo, muita coragem, muita força. está ótimo, as muitas manifestações, que maravilha. Acho que o mais importante de todos esses nossos encontros é que eles nos revigoram, nos fortalecem, nos dão ânimo e, acima de tudo, nos encorajam para que a gente siga nesse processo difícil, sempre difícil, e infelizmente cada vez mais difícil, mas ao mesmo tempo cada vez mais necessário, porque voltando a Guimarães Rosa, nosso desafio é ter coragem e para ser alegres no meio da alegria, mas ainda mais alegres no meio da tristeza. E acho que esse é o nosso tapa na cara desses desgraçados, a gente se alegre, muito alegre no meio da tristeza. Então, vamos abrir nossas câmeras agora para manifestar nossa alegria, nosso afeto e nosso tchau. Beijão para todo mundo. Até sábado que vem com o Zé Geraldo.